Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma feijoada bem simples, minha feijoada só vai carne e linguiça eu vou tirar o sal da carne, agora a gente vai cozinhar o feijão, meu feijão estava de molho vou levar para cozinhar agora, no feijão para cozinhar vou colocar 3 folhas de louro o feijão já está cozido, agora eu vou fritar o alho, pronto, está fritinho, agora eu vou colocar essa misturinha lá no feijão pronto, agora eu vou colocar a carne, essa carne já está quase cozida e eu vou colocar calabresa também já agora eu vou colocar um pouquinho de alho triturado e um pouquinho de salsa, que é para dar mais um sabor e está prontinho gente, uma feijoada bem simplesinha e agora eu vou montar um prato para vocês verem e é isso gente, até o próximo vídeo